Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei compartilhando com vocês mais uma dica para você estar incluindo aí na sua dieta de ganhar peso E essa dica de hoje é uma dica pessoal minha que vocês me pediram muito para trazer um vídeo compartilhando uma dica de lanche para você estar incluindo no café da manhã ou lanche da tarde Que ajude a ganhar peso E se vocês gostam de vídeos assim já se inscrevam no canal, ative o sino de notificação para quando sair vídeos novos vocês não perderem E agora vem comigo para o passo a passo dessa receitinha E para preparar essa vitamina você vai adicionar um copo de leite, duas colheres da pasta de amendoim que pode ser substituída por uma paçoquinha Você pode estar encontrando em qualquer supermercado Vou adicionar também uma banana Vou adicionar duas colheres do Mil Nutri que pode ser substituído por mousse long Ele é um dos ingredientes que é fundamental na receita pois ajuda a ganhar peso E eu vou adicionar apenas uma colher do Neston Para preparar você vai adicionar todos os ingredientes em seu liquidificador E caso vocês queiram adoçar eu recomendo que você adoce com o mel, pois é bem mais saudável Bom gente, eu vou preparar aqui o sanduíche com queijo, mas a dica é você pode preparar a seu gosto do jeito que você gosta Com os ingredientes que você gosta, pode adicionar salada, alface, fazer algo bem mais fit, mas eu estou fazendo aqui do meu jeito, do jeito que eu gosto E essa vitamina deliciosa já está pronta, ela contém cerca de 830 calorias E você pode estar ingerindo de 1 a 2 copos por dia fazendo esse lanche aí com um sanduíche É uma dica de lanche ou de café da manhã, é muito saborosa e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou não se esqueça de clicar no gostei, um beijão e até o próximo vídeo